Música Eu tenho a faculdade de educação física, estou formada há nove anos Faz a luz do que eu gostei Eu faço o corpo, faço a musculação Eu tenho a faculdade de química, mas eu tenho benefícios Os benefícios, olha, os benefícios é de fazer atividade física, você tem benefícios a curto prazo, a médio e longo prazo A curto prazo é a sensação de bem-estar que você tem em seguida da atividade física O corpo libera os hormônios que causam bem-estar E a mais de longo prazo é o condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento físico, muscular Então você tem uma vida mais saudável, um coração mais forte, um pulmão que atua bem, alguma coisa mais deficiência Eu tenho que ter a idade muito mais forte, muito mais saudável Eu amo a bebida muito, me dói para a minha atividade física O que me motivou a fazer atividade física O que me motivou foi o esporte, o amor para o esporte Eu queria estar trabalhando com alguma coisa que estivesse ligada ao esporte Poder atuar com isso Obrigada Qual é o esporte? O que você tem? 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 Eu corro desde 2008, no final de 2008 Começou um projeto na empresa, um incentivo, uma corrida Onde eles dão suporte, comunicação, todos os exames médicos sobre você poder praticar E quando ele está gostando muito, alinado com o que ele já veio a dar certo. A motivação, a isso? A motivação é o bem estar, qualidade de vida. E além disso, o trabalho de exposição, a gente tem que ter mais paciência com ele. Para levar uma vida. E a gente não tem. A gente não tem. Foi uma corrida a noite. Eram 10 km. Onde estava chovendo. E foi muito emocionante. Foi muito difícil terminar. E quando nós terminamos, foi uma vitória mesmo. Música 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 Música